Música A escola José R. Mamai Everto Música Olá professor Sérgio, escola José R. Mamai Everto Música A escola Antobar Magalhães Música Música A escola Antobar Magalhães Música A escola Antobar Magalhães 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 Vamos a trabalhar? Música 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 Ouvindo do inquilante as margens Música 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 para fazer o jornalismo do atleta. Ensino e orgulho do meu município e de minha família, assim junto. Vamos aplaudir? O que é o que é? 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 Sinto junto com eles, porque eu tenho certeza que ele vai se motivar mais ainda e fazer um gol para ser homenageado pela administração e também dentro de casa. Agradecer de forma especial também aqui a nossa banda marcial, professorezinho, que eu tenho muito orgulho. Agradecer até os governos de mim, ao nosso comandante, muito obrigado ao nosso parceiro, Jata Filho. Agradecer aos nossos árbitros e agradecer a vocês por fazerem parte hoje desse grande evento, um evento que a gente convocou e graças a Deus todos vocês que estão aqui fazendo parte dessa história. Então, as modalidades que nós vamos participar dos nossos jogos serão aprendizmo, vôlego praia, badmobo, é isso? Badmobo, eu conheço isso. Mostra aí, Sintambor, por favor. Ah, o que é pra ser esse? É a página certa. Bom, handball, pick soccer, futsal, categorias infantil e infantil de menino, não é isso? Naipe, masculino e feminino. Escolas participantes da rede municipal. Antomar Magalhães, na sede, Adulina, Sobreia, na beca, Elidio Fonseca, Santa Maria, José de Rivalmar Braga, remanço e a rede estadual, que será a escola José de Rivalmar Everton. Eu só tenho que dizer pra vocês desejar boa sorte e que Deus abençoe a cada um de vocês e, a partir de agora, declaro aberto em Jogos Escolares contra a Inês GEMES 2024, seletiva para os Jogos Escolares contra a Inês GEMES 2024. Vamos lá! Muito bem, gente. E agora, é só lembrando que logo após, é o Música do Mídeo. O Música do Música E agora? O Música do Música do Música Tchau, tchau. 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 Tchau.